Fala minha galera, beleza? Beleza não né galera, porque essa notícia aqui não é tão beleza assim E o Aliexpress então está aí reclamando e a pesquisa que ele fez não é nada boa pra ninguém E essa é a realidade de hoje, então os brasileiros estão parando de comprar no Aliexpress Mais da metade dos brasileiros pararam de importar Vamos aqui pra questão agora dessa notícia logo após a vinheta Então galera, já estou aqui, vou contar pra vocês aqui tudo o que está acontecendo aqui E nessa notícia a gente vai falar aqui um pouco sobre a questão aí Que o Aliexpress fez uma pesquisa e mais de 66% aí, 66% das pessoas pararam de comprar no Aliexpress Aqui pra notícia que é pra vocês entenderem aqui o que eu vou dizer nessa questão aqui Mas galera, antes de mais nada, você aí que já acompanha o canal, você já chega deixando o seu like E a galera que não acompanha, assiste o vídeo aí direitinho E se você aí querer acompanhar o canal, você não esquece de se inscrever no canal, deixar o like maroto E comenta aí também a sua opinião sobre isso Então vamos aqui falar um pouco sobre essa questão aqui Que eu estou dizendo pra vocês Deixa eu jogar aqui pra vocês Pronto, já está aí na tela Uma notícia aqui do TudoCelular Aliexpress disse que o imposto de importação do remessa conforme afastou o brasileiro Então vamos aqui pra Em pesquisa divulgada nesta semana O Aliexpress revelou que quase 7 Vou dar uma marcada aqui Quase 7 entre 10 consumidores deixaram de comprar nas últimas semanas Porque não querem pagar o imposto de importação dentro do programa Remessa Conforme Então aí está uma das questões que o Aliexpress aí está dizendo Vamos aqui seguir Segundo dados publicados Segundo dados publicados pela varejista chinesa A maior parte dos 66% que não efetivaram suas compras pertence às classes C, D e E Ou seja, são pessoas de baixo poder aquisitivo E que não encontram outra opção a não ser procurar os mesmos produtos em lojas brasileiras Além disso, o levantamento também revelou que 75% dos entrevistados Se opõem ao aumento de imposto para as plataformas de comércio internacional Como o fim da isenção federal para compras abaixo dos 50 dólares Galera, só pra vocês entenderem aqui a questão Isso aqui 66% que não efetivaram suas compras pertence às classes C, D e E Que é a classe baixo poder aquisitivo Quer dizer o que? Os pobres As pessoas que recebem aí um salário mínimo As pessoas que têm baixo poder de compra, né? Não está dizendo aqui de pessoas ricas Então, esse tal de remessa conforme Só prejudica as pessoas de baixa renda Não tem jeito Porque é a maioria que compra e está aqui 66% pararam de comprar e também não aceita a isenção O fim da isenção aqui Tipo, a taxa dos produtos abaixo de 50 dólares também, né? Que já tem 50 dólares E você não deixa de deixar sua opinião aqui, ó Vamos completar aqui, ó Outro ponto relevante da pesquisa É que a maioria dos brasileiros recorrem às plataformas asiáticas Em busca de preços mais atrativos Ou até mesmo porque aquele produto não existe no mercado brasileiro Então, como eu falo a vocês Muita gente sabe aí que As pessoas compram porque lá é mais barato E também alguns produtos você não encontra aqui no Brasil Os dados do AliExpress mostram que o programa Remessa Conforme Conseguiu afastar o brasileiro das plataformas chinesas Mas o varejo segue pressionando o governo federal em busca da taxação total Então, ainda assim, o varejo brasileiro está pressionando para taxar total Quer dizer o quê? 100% das compras, de um centavo até o valor infinito aí que seja, né? Na visão dos empresários, há uma concorrência desleal Sendo que muitos defendem uma alíquota de 20% para compras abaixo de 50 dólares Sendo que isso também precisa ser somado aos 17% em CMS E é 20% a gente sabe disso, né? Então, olha só galera, que viagem nessa questão aqui Porque eles acham que é um negócio desleal e quer que você pague aí 92% de taxa Mas aqui, as compras abaixo de 50 dólares, você vai pagar aí uns 40% a 60% de taxa Cara, é algo meio desleal para você e para mim que é baixa renda Não tem aí custos grandes Vamos aqui passar para outra aqui, ó E também aqui, ó Pesquisa do AliExpress que diz que imposto de importação afastou o brasileiro de baixa renda É, que afastou o brasileiro de baixa renda Aqui já deu uma... É... Já logo de início aqui Uma pesquisa recente divulgada pelo AliExpress releva que revelou que quase 70% dos consumidores Interromperam suas compras devido à relutância em pagar o imposto de importação No âmbito do programa remesso conforme De acordo com as informações divulgadas da variedade chinesa A maioria dos 66% que não finalizaram a compra da classe C, D e E Estes são indivíduos de baixa renda Que não tem outra alternativa se não buscar os mesmos produtos em lojas brasileiras Além disso, a pesquisa também revelou que 75% dos entrevistados são contra o aumento do imposto Para as plataformas de comércio internacional Com o fim da injeção federal para compras abaixo de 50 dólares Quando questionado sobre a situação do remessa conforme 87% dos entrevistados afirmam que Seria mais adequado para o governo Reduzir as taxas de produtos nacionais Em vez de aumentar a líquida para importadores Outro aspecto importante Outro aspecto importante da pesquisa É que a maioria dos brasileiros recorrem à plataforma asiática Em busca de preços mais competitivos Ou até mesmo porque o produto desejado não está no mercado brasileiro Então galera, o resto aqui só repete mesmo o que foi dito na outra Só queria mesmo ressaltar ali essa parte Então É uma questão aí É uma questão aí Que deixa as pessoas chateadas Queira ou que não queira É algo que só prejudicou mesmo As pessoas de baixa renda As pessoas aí que não tem valor Poder aquisitivo para comprar Que pessoas que tem poder aquisitivo para comprar de verdade Eles Quando eles viajam eles compram Quando eles não viajam eles compram mesmo Caro no Brasil Vai lá na loja Pai Compra Porque para ele não faz tanta diferença assim Você vê muita gente falando aí que está certo Que não sei o que Que não sei o que Mas aí agora também eu quero saber A sua opinião sobre isso Deixe nos comentários aí a sua opinião E eu quero saber a sua opinião Como é que você vai O que é que você acha disso aí Dessa parte aí De se você aprova ou não Se você é de acordo ou não Se você compra ainda no AliExpress Ou deixou de comprar Porque disso também né Porque grande parte dos brasileiros Deixaram de comprar de verdade Então caiu mesmo As compras aí Dentro desse remessa conforme Com o aumento dessas taxas E aí a galera agora Parte da galera não quer Pagar mais E agora está aí nessa situação aí Principalmente pessoas aí sendo taxadas duas vezes Várias questões aí Então segue aí pra mais dicas E tamo junto Fui